Estamos chegando no inverno e Jurerê Internacional tem muita novidade nessa agenda que começa, que está começando com o inverno que começou essa semana, né? Andréia, quais são as novidades para esse ano de 2018 aqui em Jurerê Internacional? Olha, a gente sempre tenta trazer conteúdo de qualidade o ano inteiro, né? E Jurerê está se tornando cada vez mais um destino gastronômico no inverno, então a gente está colocando várias novidades em gastronomia principalmente. Então, por exemplo, aqui no Hotel e o Campanário começou o festival de sopas às quintas-feiras à noite, festival de fundis às sextas, a feijoada, já tradicional feijoada com samba de raiz aos sábados, hoje está acontecendo uma delícia, festival de moquecas também aos domingos, temos o piano bar e também no Jurerê Open Shopping a gente vai ter esse inverno o festival Winterfest também, que é gastronomia, arte, música. E além do Winterfest tem os kids, né? Vocês nunca esquecem das crianças. Como é que esse diferencial para os pais vêm, trazem as crianças, já virou também algo tradicional aqui em Jurerê Internacional, né? Cuidar dos filhos também e trazer para a festa, né? Sim, a gente vem incrementando cada vez mais, ano a ano. Então o Kids Winter já é, como você disse, não é mais uma novidade, a gente só está melhorando ano a ano, então acontece em ambos os hotéis, aqui no Campanário e no Jurerê Beach Village. Aqui no Campanário o tema é aventura, então vai ter aqui dentro parede de escalada, tirolesa, slackline, várias, na verdade, várias atividades de aventura. E lá no Jurerê Beach Village com o tema meio ambiente e sustentabilidade, também várias atividades relacionadas a esse tema. E no Jurerê Sports Center a gente vai ter o Winter Camp, que é uma semana com várias atividades esportivas nos moldes do que acontece no Hemisfério Norte, né? A gente está bolando esse novo produto aí para lançar esse ano também, a partir do dia 14 de julho. Vamos falar agora do Beach Village. Tem um diferencial agora que tem um café colonial, isso é uma novidade no hotel. Explica para a gente o que é esse café colonial, o que as pessoas... É para hóspedes, é para quem mora em Jurerê, enfim, como é que vocês bolaram esse café colonial? Sim, assim como aqui no Campanário tem todos esses festivais gastronômicos que eu lhe falei, lá no Beach Village também tem uma vez por mês a feijoada e tem o café colonial agora todos os sábados, à tarde, né? E esse é um produto que pode ser tanto sofrido pelos hóspedes quanto pelos moradores, pessoas em geral. Então, acho que esse é um grande diferencial dos nossos hotéis que os moradores, as pessoas que moram, enfim, em qualquer lugar, né? Mas vem muita gente do entorno, podem usufruir também um dia bem agradável nos hotéis, né? Curtindo a gastronomia, curtindo o dia, se der um solzinho que nem hoje a gente está vendo aí gente curtindo a piscina, sauna, academia, espaço kids. Então, é um dia... acaba sendo um dia bem prazeroso, bem gostoso, lindo gastronomia e lazer. Falando em gastronomia de novo, o Jurerê está virando uma via gastronômica também, né? E como outras regiões de Florianópolis. Será que as pessoas que moram em Florianópolis já se acostumaram em vir pra Jurerê Internacional e usufruir dessa oportunidade gastronômica? Cada vez mais, a gente está trabalhando pra isso, pra cada vez mais difundir, divulgar, pra que as pessoas saibam. Tem muita gente que ainda não sabe, então aproveito aqui o canal pra dizer, pessoal, venham, né, Jurerê Internacional não é só verão, Jurerê Internacional é o ano inteiro e principalmente gastronomia de qualidade, lazer e entretenimento, né?